Varizes, medo de muita gente, temor de outros tantos, profissão do médico cirurgião vascular doutor Ricardo Tavares. Medo de varizes é mais pela estética ou ela tem, as varizes tem algum comprometimento maior na saúde? Tem, tem comprometimento maior na saúde também. As varizes, elas podem dar a sensação de perna pesada, cansada, pior no final do dia e em alguns casos extremos, onde a gente tem aquelas varizes grandes e grossas que já estão atrapalhando a circulação, pode até chegar ao ponto de dar uma ferida na perna, que é o que a gente chama de úlcera varicosa. Mas claro que também a estética é muito importante, né, porque uma perna bonita chama atenção. Doutor Ricardo, como é que se identifica, como é que é feito o diagnóstico para se saber da profundidade, calibre, extensão? O mais importante ainda é o exame físico, o médico examinar o paciente e também saber o que o paciente está sentindo. Além disso, uma coisa que ajuda bastante a gente é o ultrassom, chamado ecodoppler. É um exame que a gente vai conseguir ver mais profundo, a gente vai conseguir ver as veias que passam no sistema profundo e superficial que a gente não consegue enxergar só olhando. Com esse exame a gente consegue ter uma ideia de como é que está a circulação. Feito isso, o senhor identifica qual seria o melhor tratamento. Há necessariamente que todo caso ser cirúrgico? Não, não. Hoje a gente existe uma gama de possibilidade de tratamento. Geralmente as varizes maiores são varizes que precisam de cirurgia, aquelas varizes que já ficam altas na pele. Mas mesmo essa, existe a possibilidade da gente fazer o tratamento não cirúrgico. E dentro do tratamento cirúrgico, hoje a gente consegue fazer também o tratamento com laser, que é um tratamento bem menos invasivo, menos doloroso, que o paciente consegue voltar mais rápido as suas atividades. Naquelas varizes que são pequenas, aquelas chamadas arainhas, que são as feias, a gente consegue fazer só a escleroterapia, a famosa aplicação. E nessa existe, tanto a com agulhinha, quanto a laser. Mitos e verdades. É verdade que fazer sapateado, qualquer exercício com impacto, provoca varizes? Não, não é. Existem vários mitos a respeito de varizes, inclusive que alguns médicos dizem, né, que por desconhecimento podem aparecer varizes. A principal causa de varizes é a genética. É a pessoa ter tendência, a ter varizes. Infelizmente, a maioria das pessoas tem essa tendência. As mulheres, mais do que o homem, por causa do hormônio feminino, seja pelo hormônio feminino que ela produz ou pelo uso do anticoncepcional. E o que que ajuda também a aparecer varizes? A falta de atividade física, o sobrepeso, ficar muito tempo parado em pé, sentado. Cigarro. Cigarro também. O que que não ajuda a aparecer varizes, que são os mitos, né? Musculação é ótimo. É um ótimo exercício. Não dá varizes. Pelo contrário, melhora a dor nas pernas. Subir escada, sauna, depilação, nada disso dá varizes. Para finalizar, as tais meias de compressão, elas podem ser usadas como prevenção ou somente quando a pessoa já tem as varizes expostas? Infelizmente, para prevenção, tem pouco que a gente fazer. É ter uma vida saudável. Fazer atividade física. Apareceu a varize, já tratar logo no começo. Agora, o que acontece é que a meia, ela melhora os sintomas. Assim como as medicações que existem para varizes também. Elas melhoram a sensação de perna pesada, pesada, cansada, inchada. E é bom usar para quem fica muito tempo em pé, parado ou sentado. Música 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 Música